Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, um estudo realizado pela gestora de fundos Nickel Digital, sediada em Londres, revelou que 20 empresas listadas em bolsa, cujo valor de mercado ultrapassa R$ 1 trilhão, possuem cerca de R$ 9,6 bilhões em bitcoins, segundo a reportagem. Originalmente, elas investiram R$ 5,9 bilhões para adquirir a maior criptomoeda do mercado e, na média, obtiveram rendimentos acima de 60%. Empresas da América do Norte são as maiores adeptas do criptoativo. Firmas dos Estados Unidos e do Canadá respondem por 54% do total. Completam a lista de empresas sediadas no Reino Unido, Alemanha, Turquia, Hong Kong, Noruega e Austrália. O levantamento mostra ainda que outras 19 empresas listadas em bolsa compraram bitcoin, sem revelar os detalhes quanto ao valor ou à quantidade dos aportes, bem como à composição de seus portfólios. Uma análise mais detalhada da natureza dos investimentos corporativos em criptomoedas mostra que R$ 60 bilhões foram aplicados por meio de fundos diversos e produtos de investimento negociados em bolsa. Esses fundos mantêm essas alocações em nome de seus clientes, incluindo investidores do varejo, gestores de ativos e cada vez mais alocadores de ativos institucionais. A jurisdição desse fundo é similar à das empresas, com predomínio de gestores nos Estados Unidos e do Canadá, as quais respondem por 75% das participações. A pesquisa revelou um dado importante para o crescimento do mercado cripto. 81% dos investidores institucionais e gestores de fortunas acreditam que haverá um aumento das reservas em bitcoin e outras criptomoedas na tesouraria das empresas listadas em bolsa nos próximos dois anos. Para o presidente e sócio fundador da Níquel Digital, os dados representam uma validação importante desse ativo, como uma proteção de longo prazo contra a desvalorização da moeda, bem como uma fonte de rendimentos descorrelacionados dos instrumentos financeiros tradicionais. Atualmente, a gestora tem quatro fundos de investimentos que possuem ativos digitais em seus portfólios. E bom, pessoal, muitas empresas estão entrando nas criptomoedas por perceberem que talvez o bitcoin não seja o futuro do dinheiro. Mas os ativos criptográficos ainda sim têm mais chance de existência futura do que a moeda no padrão atual, em que um bando de retardado fica fabricando dinheiro indiscriminadamente, sem nenhuma possibilidade de autoria. Mas atenção, não só existem muitas pessoas comprando bitcoin e criptoativos fora do radar, mas também várias empresas. O PayPal fez isso, a Visa fez isso e imagina empresas que nem listadas nas bolsas estão.